Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de biossegurança e ergonomia. Dando sequência ao estudo dos conceitos e da aplicabilidade da ergonomia, vimos que a ergonomia surgiu no período da Segunda Guerra Mundial. E depois desse período, ela foi aproveitada para elaborar estratégias para melhora do trabalho e da qualidade de vida do trabalhador. E hoje, a ergonomia é uma área multidisciplinar que pode resolver problemas de trabalho sempre com foco no trabalhador. Agora, falando um pouco da sua aplicabilidade, ou seja, a aplicabilidade atual da ergonomia, por ser uma área multidisciplinar, ela estuda diversos aspectos e sofre influência de diversas áreas. A ergonomia, por exemplo, ela estuda posturas e movimentos. Quais são as indicações e normas para o trabalho, por exemplo, sentado, o trabalho em pé, o trabalho andando, os profissionais que trabalham com veículos, tratores, que trabalham com ônibus, bicicleta, como essas posturas e movimentos afetam o corpo no trabalho e na qualidade de vida do trabalhador. Portanto, um dos aspectos estudados na ergonomia são essas posturas e estes movimentos. Temos também, pessoal, os fatores ambientais. E entre esses fatores ambientais mais estudados dentro dos conceitos e da aplicabilidade da ergonomia estão os ruídos, a temperatura, o clima, a iluminação, entre outros fatores importantes. E todos eles interferem diretamente no trabalho. Existem, inclusive, normas regulamentadoras específicas que falam sobre estes fatores ambientais. Outra aplicabilidade da ergonomia, pessoal, que nós temos aí é a informação. Esse aspecto é muito importante. Como que o corpo humano responde a uma determinada informação no trabalho, como, por exemplo, uma informação de um computador, de uma tela, de um software, de um programa específico de uma empresa. Como que o corpo humano reage às situações com outros seres humanos, como, por exemplo, informações obtidas dentro de uma reunião com outros profissionais. Tudo isso é ergonomia. Assim como os mostradores e controles. O manuseio de objetos, o manuseio de controles específicos, de mostradores específicos. Aqui vocês podem pensar, por exemplo, em um painel de avião. Todo mundo tem curiosidade de saber o que são todos aqueles mostradores que aparecem, em todas aquelas luzes, como funciona. E tudo isso está relacionado com a ergonomia. De como esse profissional vai utilizar essas informações, como também um painel, se nós pegarmos o motorista de um ônibus da sua cidade. Pessoas que trabalham com máquinas pesadíssimas, que inclusive têm impacto sobre os movimentos humanos, postura em movimento, e ainda as cargas e tarefas. Que nós temos outra aplicabilidade da ergonomia, que aqui nós falamos sobre transporte de objetos pesados, que algumas vezes precisam de auxílio para serem transportados. Não necessariamente só com o corpo, isso também está em normas regulamentadoras do trabalho, como a NR17. Portanto, a ergonomia está atrelada a diversos fatores, que chamamos de sub-itens. E ela dá suporte exatamente para cada necessidade. Porque por isso que a ergonomia tem um significado econômico muito importante. Hoje se bate muito nas questões sociais e econômicas, porque o não ajuste correto das condições de trabalho podem gerar acidentes de trabalho, que vamos ver mais adiante, que esses acidentes não somente de ordem física, mas também de ordem psicológica, que podem levar ao afastamento do trabalho. Ou seja, colocar em risco a saúde. Então, o grande significado econômico da ergonomia é reduzir os gastos com a saúde, melhorando as suas condições. Então, isso gera principalmente a importância da ergonomia atrelar com as contribuições na competitividade e o rendimento, tanto do trabalhador quanto da empresa vão melhorar. Ou seja, quando eu tenho as preocupações vinculadas a esses fatores, a competitividade, o rendimento, eles acabam melhorando, tornando uma empresa forte no mercado de trabalho, que ofereça excelentes serviços aos seus consumidores, seja ela pequena, média ou grande, forte. E é importante que o trabalhador se sinta parte do crescimento econômico e social de uma empresa. Ainda como todo produto final, pessoal, melhora o quê? A qualidade do trabalho e a qualidade de vida do trabalhador. Mas lembre-se que a ergonomia não resolve todos os problemas, mas pode evitar muitos. Por isso, tenta resolver casos que ainda são desconhecidos, como, por exemplo, esses 20%, porque em torno de 80% dos casos relacionados a acidentes e outros problemas de trabalho, a ergonomia dá suporte muito forte para isso. Mas existem ainda esses 20% aqui que vocês estão vendo de causas que ainda são desconhecidas. Dessa forma, a ergonomia tenta traçar metas e estratégias para minimizar os erros, independentemente se esses erros são produzidos por uma máquina, produzidos por um sistema, ou se é pelo próprio ser humano. Portanto, a ergonomia precisa estar muito bem fundamentada para quais as causas e consequências do trabalho, do trabalho danoso, do trabalho penoso. Então, para que a ergonomia seja estudada de uma forma mais aprofundada, existem hoje três domínios que a ergonomia é estudada mais a fundo, digamos assim. A ergonomia física, e aqui neste domínio, está relacionada com as características, por exemplo, da anatomia humana, da antropometria, as medidas do homem, a fisiologia e a biomecânica, em sua relação às atividades laborais. Então, os tópicos relevantes, por exemplo, aqui neste domínio, incluem o estudo de postura no ambiente de trabalho, manuseio de materiais e objetos, movimentos repetitivos, os distúrbios ósseo-musculares relacionados ao trabalho, os dortes, que hoje é uma das grandes problemáticas relacionadas às atividades laborais, projetos de posto de trabalho e até mesmo segurança e saúde. Outro domínio da ergonomia que nós temos é a ergonomia cognitiva. Então, este domínio refere-se aos processos mentais como memória, percepção, resposta motora, o raciocínio, conforme afetam as interações entre seres humanos e outros elementos de um sistema. Então, aqui, os tópicos importantes do estudo da ergonomia cognitiva, fala, por exemplo, sobre carga mental de trabalho, as tomadas de decisão, desempenho especializado, interação entre homem e máquina, homem e computador, homem e tela, que hoje é mais evidente, o estresse e treinamento, conforme esse se relaciona a projetos, envolvendo seres humanos e sistemas. Então, pessoal, aqui, nessa questão cognitiva, está vinculado tudo aos processos mentais que o ser humano está submetido às cargas laborais. Intuição, atenção, concentração, motivação, treinamento. Essas questões de treinamento também são muito importantes para, inclusive, melhorar o atendimento ao público e melhorar também as questões de comunicação entre profissionais dentro de uma empresa. Ok? E ainda, então, nós temos mais um domínio, o terceiro domínio da ergonomia, que se chama ergonomia organizacional. Então, aqui, concerne a otimização dos sistemas sociotécnicos, então, por exemplo, incluindo suas estruturas organizacionais, políticas e também de processo. Nesse caso, o que se estuda aqui como tópicos principais? Comunicações, projetos de trabalho, organização de tempo de trabalho, trabalho em grupo, trabalho coletivo, projetos participativos, trabalhos cooperativos, a cultura de organização, que isso é muito importante, a gestão de qualidade de trabalho, a gestão de pessoas, né? Ou seja, cada domínio da ergonomia tem as suas particularidades, tem as suas especificidades e as suas aplicabilidades. Então, pessoal, nós vamos começar a discutir a ergonomia falando sobre posturas e movimentos, da ergonomia física, ok? E nós vamos estudar três sub-áreas desta ergonomia física, a biomecânica, a fisiologia e a antropometria, as leis físicas aplicadas ao corpo humano, as questões de demandas energéticas e ainda as medidas do corpo, todas elas vinculadas ao ambiente laboral, e como que essas áreas dão suporte e como que o corpo humano é afetado em relação ao trabalho, ok? Dúvidas tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo!